Eu, enquanto paulista do ABC, quando eu vi a música, eu queria entender aquilo lá, assim como você citou Rio 40 Graus, aquele repente ali, que assim, eu queria entender aquilo lá, porque não era do meu universo, então eu acho também, eu concordo com você nesse sentido, acho que a gente não tem que... Então, o complemento para aquela história de vamos entender, você tem que... Tudo bem, vamos também, tem todo tipo de letra, eu não gosto quando chega e tenta botar de lado coisas que são um pouco mais ou sofisticadas ou complicadas, ou isso ou aquilo, aí eu estou fora, para mim é tudo junto, tem a hora para tudo. Mas é uma coisa que você falou, que é muito importante, não era do meu universo, então eu me interessei. Então tem gente que faz o contrário, ah, não é do meu universo? Não, eu quero me identificar. Aí eu costumo dizer, não, eu não... Não é uma carteira de identidade, eu não estou fazendo um trabalho do Félix Pacheco ou de algum, não sei qual é o órgão aqui em São Paulo que emite carteira de identidade. É, o SSP, serviço de segurança pública. Eu quero justamente instigar, você vai lá, tem a coisa, se você não tem, tudo bem, então fazer o quê? Mas eu quero que é exatamente isso, com aquela pessoa lá, você falou do ABC, mas pode ser, sei lá, no interior. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar é isso, então vou ver, vou ver o que que é, o que que é, então sai dali. Isso é porque, pessoalmente, eu sempre fui assim. É, em termos de, enfim, de informação, de cultura, de livros, de... Eu gostava de ler, mas muito mais para sair da minha vida, para dar uma viajada e ter um choque desse de outra realidade do que, claro que é legal você também chegar e ler alguma coisa que o cara está falando da tua esquina, tudo bem, mas fala da esquina e dá um salto para a Sibéria, sei lá o quê, entendeu? Então, no caso da Cátia Flávia, então, é justamente essa conjunção que eu falei lá da mesa cirúrgica, foi uma notícia de jornal, jornal popular, o dia, né, falando dessa menina, de uma prostituta, que se chamava Cátia Flávia, que estava aprontando numa boate à beira da Avenida Brasil, né, e tinha esse nome, eu adorei o nome e puxei aquilo, pô, vou fazer uma história ligada, enfim, a um subúrbio, né, no jogo do bicho, etc., né, toda aquela contravenção, né, de acordo e tal, mas vamos dar um bônus aí, vamos dar um, vamos incrementar essa garota, além de fazê-la bem contundente, poderosa, né. E aí me lembrei dessa história da Cátia Flávia, da Godiva, que era uma princesa, uma rainha que desafiou, né, o rei pedindo para que ele abaixasse os impostos, porque, enfim, estava todo mundo na miséria, aquelas coisas bem clássicas, né, aí ele disse, não, pô, você, mulher, o que que essa mulher está querendo opinar, etc., e ela é linda, maravilhosa, não sei o quê. Tá bom, então, olha só, eu vou ficar pelada, vou no meu cavalo branco, vou despilar na cidade, assim, e ninguém vai olhar para mim. Se ninguém olhar para mim, você abaixa os impostos? Aí o cara deu uma gargagada e disse, pô, você, linda desse jeito, pelada, tá, nua, claro que vão olhar para você, ninguém vai resistir. E se ferrou, né, ninguém, ninguém olhou, todos se respeitavam, adoravam ela, ela andou. E aí, botei isso no subúrbio, etc., e botei o terceiro elemento, que era, que acabou ficando também popular, apesar de vocês não saberem o que que era, mas, né, que era o míssil, o exocete, né. Nossa, isso dava nó na minha cabeça, eu falava... Isso, ficou famoso na Guerra das Malvinas, ali em 82, né, quer dizer, ele tá rolando até hoje, óbvio, mas era um bordado, né, era um bicafone, né, ela bordava armamentos na calcinha, mas hoje em dia poucas pessoas sabem o que que é bordado, né. Então, vamos lá.